O nome do apartamento Deto é fono, fada e trato Todo dia filé minhoma O mesmo bom filé de gato Me dizia a todo momento Siga em casa, não tomei o vento Mas é duro ficar na sua Quando vamos ao ar Tantas beijas pela rua Que de noite não cantamos assim Nós gatos já gostamos móveis Porém, já nascemos índices Senhor, Senhor, Senhorinho Não, 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 não Não, 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 não É linda É linda Não, 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 não É linda O que é isso?